Quando a vi, logo ali, tão perto Tão ao meu alcance, tão distante, tão real Tão bom perfume, sei lá Investi tudo naquele olhar Tantas palavras, um breve sussuar Paixão assim, não acontece todo dia Cheia de charme, um desejo enorme De se aventurar Cheia de charme, um desejo enorme De revolucionar Me perdi entre os seus cabelos Pela sua pele Nos seus cabelos tão vacios Tão bom perfume Sei lá Investi tudo naquele olhar Tantas palavras, um breve sussurrar Paixão assim, não acontece todo dia Cheia de charme, um desejo enorme De se aventurar Cheia de charme Um desejo enorme De revolucionar Um desejo enorme Um desejo enorme Paixão assim, não acontece todo dia Cheia de revolucionar Cheia de charme Cheia de charme Um desejo enorme Que revolucionar Que revolucionar